Olá pessoal! Olá pessoal! Eu sou André Sampaio, do Rio de Janeiro, Brasil. E estamos apenas começando nossa vida para o festival de casa. Em 10 minutos vamos ter um concerto de Puffer Beat Dub. África-Brasil Fusions. Ok? Então, eu tenho esse tempo de tempo, de 10 minutos, 8 minutos, para falar um pouco sobre minha experiência e sobre o desenvolvimento deste festival. Nós ouvimos, no fundo, algumas das minhas influências, Chico Sainz, um muito conhecido, um muito importante músico do Brasil, que começou na Puffer Mãe Beach. E eu fiz esse tipo de fusão. Mas, hoje em dia, com música africana-braziliana, e eu espero que todos possamos ter um bom tempo. todo mundo está bem, em casa, todo mundo está bem, todo mundo está bem, todo mundo está cuidando de um outro. bom. Então, em cerca de 7 minutos, vamos começar. nosso concerto. Aqui no Brasil, nós temos algumas situações diferentes agora. Nós temos muita confusão entre esses políticos, e eu espero que todos possam ter uma boa visão de nós brasileiros, porque é o que nós artistas tentamos fazer, para mudar essa visão de ruim, que esses políticos, como Bolsonaro e outros outros, estão mudando da forma que o mundo nos vê. E agora, a maioria das pessoas do Brasil, as pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de todo o país, estão sofrendo muito, por causa da negligencia, e da política política de saúde, e tudo isso. Mas nós temos uma estrutura de saúde, que os governos anteriormente tiveram, e esses caras, esses pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço, nós artistas, educadores, estamos trabalhando nisso. Então, estou muito feliz, muito feliz de estar aqui, hoje, no Festival de Stay Home, para fazer alguma música, e para interagir algumas boas com vocês. O Festival é um Festival colaborativo, nós temos as donações e os links nos comentários, e eu quero agradecer a todos, para dar suas donações, e ajudar a suportar os artistas, enquanto estamos aqui, agora, nesta situação. ok? Deixe-me ver como as coisas estão, estão me ouvindo bem? Ok... Deixe-me ver algumas coisas... em cerca de 5 minutos, nós vamos começar, apenas terminando o concerto anterior, e nós vamos começar Andrés Ampaio, Afrobeat, African-Brazilian Fusion, e vamos lá, certo? e vamos lá, vamos lá. Here, Ampaio! 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 é um prazer muito estar aqui com vocês, agora, estamos preparando para o último concerto desta edição, eu vou mudar o câmera um pouco... bem, é melhor... É melhor, não é? Então, sim, agora aqui no Brasil estamos tentando suportar outras iniciativas com as comunidades, como as comunidades pobres e os lugares que não estão dando assistência com essa falta de política pública. E eu sou de Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou de Vila Isabel, que é uma cidade pobre da Zona Norte, que é muito famosa pela tradição samba e algumas tradições afro-tradições. Então, mesmo eu, como homem branco, tivemos muita influência, muita ambiente e ambiente onde cresci. E eu sou de Candomblé, de Capoeira Angola e também sou um viajante do mundo. E minha música expressa todas essas conexões e todo esse respeito que eu tenho para essas pessoas. Então, seria muito, muito importante ter sua atenção e interagir um pouco dessa experiência através da música. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer isso para performar na minha live PA, que é chamada Mantinga Live. E é como uma live PA, que tem algumas bases, uma base instrumental. Eu toco a guitarra, eu toco e espero que todos venham juntos, ok? Ok? Nice. O link do Nonation link está lá, então, por favor. E também, nós estamos promovendo um concerto, um concerto privado. Então, se você gostou muito, por favor, vote em nós, vote em esses artistas que você gostou, ok? Vamos ver. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Stay Home Festival. Vamos parar o som de atrás e começar com a música. em 1 minuto. Então, vamos pegar a guitarra. E eu espero, como eu disse, que todos gostam de gostar muito bem. Vamos começar agora. Eu sou Andressa Ampaio. Bem-vindos, todos. Estamos no Festival de Stay Home Festival. Boa noite, boa tarde e boa dia para todos. Eu sou de carne e urso, mas também de ferro eu sou. Armadura, espada e guerreiro quem forjou. Armadura, espada e guerreiro quem forjou. Armadura, espada e guerreiro quem forjou. Entre cortas e correntes minha alma é quem forjou. Daquele que vem à frente, pai e filho, eu também sou. Mas o que que eu sou? Respeito aos ancestrais, quem vem antes de nós. Da semente somos fruto da nascente, somos nós. Respeito aos orixás, mestres e tradição. Ao lugar onde eu nasci aqui. Respeito aos orixás, mestres e tradição. 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 Respeito aos orixás, quem vem antes de nós. Respeito aos orixás, quem vem antes de nós. Da semente somos fruto da nascente, somos nós. Respeito aos orixás, mestres e tradição. Ao lugar onde eu nasci aqui. Eu vou ficar só. Então se nós. leftovers Não venha me testar Se quiser saber meu nome, não precisa perguntar Nós temos vivaz a ele, oi Peça, peça a Deus do céu, a meu Pai, eu chamar Mas o que que eu sou? Respeita os ancestrais, como eu lhe chamo Se não sabe de onde veio, eu sei bem pra ovo O sorriso da criança tem má pera no ar Brão de areia no deserto, sou o brilho do ar Luz do sol que ilumina, majestoso paobar Que tudo eu tenho, um pouco, sou o que raiva não há Pela vida vou tocando entre gente e orixá Peço forças ao vento, à terra e ao mar Oh, oh, oh Oh! 3, 2, 1 3, 2, 1 Salve, salve minha família, boa tarde, boa noite, bom dia Hello everybody, thank you everybody for coming We are together, we are together into internet Olá todo mundo do Brasil, everybody from Brazil, everybody from all around the world Thank you for being in Stay Home Festival I'm André Sampaio, I'm going to give a little piece of my concert Axé, Nisia Trindade, Minha Mãe, Axé todo mundo que está presente Axé is a word from Afro-Brazilian religion who has this significance of good will, good vibes and that's what we need right now So I'm going to tell a little about my trips and my journey into Africa into Mozambique, okay? Let's go together to Mafalala Sorry guys, now we go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Oi Famoramashalbique Mavelala Livre Samoramashalbique Da primera vez que pus os pés em África Fui tão bem recebido, mal podia imaginar Nas terras de Moçambique, Zavala e Nambane Na unidade sede, família Machopo e Galanga Os timbila, musimba, tocando e cantando sua história Lembro da vila de Kandaê A festa até o dia raia Mafalala limpe Zamora macha ao fim Mafalala limpe Chupa, chupa, Zamora macha ao fim In the lands of Mafalala Nas terras de Moçambique, nas ruas de Mafalala Revolução ainda tá no ar Ainda pode se ouvir, Zamora, Craveirinha, Ecoar São heróis da resistência Aí hoje a luta continua Dos tempos que identidade todos tinham de negar Hoje pra ter trabalho não é mais preciso assimilar Só quem nunca sentiu fome Pode mesmo ignorar A luta continua Mafalala limpe Chupa, 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 chupa Zamora macha ao fim Quero ver todo mundo dançando Mafalala limpe Let's dance, everybody Zamora macha ao fim Hey Mafalala limpe Hey Hey Zamora macha ao fim Hey Mafalala limpe Hey Zamora macha ao fim Hey 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 A luta continua A luta continua Salve, salve Hello everybody Muita gente do Brasil A lot of people from Brazil I'm André Sampaio We are here together to make some music It's only 30 minutes Concert But it's very I'm very pleased to be here And to stay home festival A próxima música É uma parceria com Digital Dubs Seth Gmaiton from the Congos Who likes reggae music? Who likes reggae music? We have this donation link Right there A gente tem Pessoal do Brasil A gente tem link de doação Nos comentários Vocês podem fazer suas doações E isso vai ser dividido Entre os artistas The donations Will be split Between the artists I'm very very pleased That we are ensemble We are together Let's go make more music Ok Zimbabwe Nini Yeah The one Let's go Yeah Yeah Fala, Fala, Fala. Música Música O povo me olha aí, o povo me olha aí, o dirigido do Rio de Janeiro, naia-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me O povo me abraçar, junto com o grito de vovô, eu ouvi a vovó gritar, caô, 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 caô Eu vou romper a areia O rugindo meu tambor Naia bem Quero agradecer aos meus apontadores Meus amigos que me apoiam Eu estou usando esta bonita Que foi criada por Andréa Vebi Ateliê Ela está lá E minha mãe está lá no Brasil Então, todos que gostam de arte Carmo de Gadelha Muitas pessoas da saúde Roseli, muitas pessoas do Frio Cruz É uma grande fundação de saúde e saúde pública No Brasil Eles estão realmente fazendo um trabalho muito importante agora E esta próxima música É chamada Janela da Favela É uma versão de um samba Original samba De Gracia do Salgueiro O pai de um grande amigo De uma cidade que nós crescemos E fala sobre a beleza Que existe Nas cidades pobres E os slums Favela Isso significa islam Islam É um lugar pobre E nós sabemos Que nessa doença No Brasil Nós temos Infelizmente Nós temos Essas condições das pessoas Muitas pessoas E todas essas pessoas São o maior Tardom da doença E, infelizmente O governo não faz nada para eles Temos Então, nós temos Trabalhamos com essas pessoas Com muitas pessoas Que, no coração heart are giving the best of themselves to help all these people i want to to homenage i will play this song for my mother lisa who is in front of that and also i'm playing that for all the people from the favelas from rio de janeiro and from brazil okay give the donations it's very important and give attention from what's going on brazil let's go you know i'm all alone right now is 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 Vem a guarda de sangue Ai, a janela tá com ela Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Abre a janela, amor Ai, a janela tá com ela Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Eu quero dizer que lá não existe tristeza Eu quero dizer que lá não existe pobreza Porque favela sem miseria não é favela Porque favela sem miseria não é favela Abre a janela, amor Ai, a janela tá com ela Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Abre a janela, amor Abre a janela, amor Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Então, boa, boa, boa Vai ver a beleza que tem por dentro dela Vai ver a beleza que tem por dentro dela Pra romper um novo dia Puxa a cutinada, mesma, lentamente E você vai ver o sangue Pessoa falando com a gente Puxa a cutinada, mesma, lentamente E você vai ver o regue Pessoa falando com a gente Abre a janela, moço Abre a janela da pantera Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Abre a janela Abre a janela da pantera Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Você vai, vai, você vai, você vai, 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 vai Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Você vai ver a beleza que tem por dentro dela Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Salve, salve todas as favelas do Brasil Salve! Salve, salve! Salve, salve! Ae, open up the borders so we can meet our brothers Ae, abram as fronteiras, derrubem as barreiras Ae, open up the borders so we can meet our sisters Ae, abram as fronteiras, derrubem as barreiras Ae, abram als onglos I am a South American man, citizen of the world A Gula means my ride so I dress and take a flight My aeroplane offers, I gather a guard I can't The metro goes so hard so many many people die for sea So open up the borders, let my people go Open up the border, so we can meet our people To the East, North, South and West Open up the border, so let my people go Open up the border, so it lets people Open up the border, so we can meet our brothers Abram as fronteiras, derrubem as barreiras Open up the border, so we can meet our sisters Abram as fronteiras, derrubem as barreiras Eu sou cidadão, não quero dar minha girada De avião ou de fusão, posso até ir de jogada Não entendo tanto o muro, se a terra é a nossa casa Se esqueceu de onde veio, todo o seu ouro e bravo Viajando pelo mundo, tá aqui na lei para o estado Nós estamos todos os rebeldes neste mundo 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 Ao quão quão você tem que morrer How many souls will have ''ется a Wahr? Splitc num Top fighting,omi Drop fighting Stop fighting, l pink Stop fighting, l pink Stop fighting, migo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Yeah! Stop fighting immigrants You know the name of this song I composed it with my friend A great singer from Nigeria Who lives here in Brazil We know that right now Traveling is not possible But we know that A lot of suffering in the third world In Brazil, South America In Africa In Asia, in all the poor countries The exploited countries Comes from these barriers These immigration barriers So, after that I hope we are more humans We are more approached With everybody, okay? Well, it's very nice It passes very quickly But I have to sing the last song Thank you everybody Obrigado todo mundo Obrigado todo mundo do Brasil Obrigado todo mundo pelo mundo que está nos vendo Thank you everybody from all around the world Please support the artists If you like And you want me to play At your house for a private concert They are choosing From all the performances Thank you for the other artists Who played and thank you Especially the Stay Home Festival I hope we can do it more and more, okay? I'm gonna play Coluna de Aço Who tells a lot of our resistance Right now in Brazil Thank you guys, let's go Solta a mandinga aí Vamos... Vamos... A... 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 É para que o adversário arrecida, é para que o adversário arrecida Eu quero saber o que ele me odeia, eu quero saber o que ele me odeia Eu sou coluna de aço, tu quer passar a roteira Eu sou coluna de aço, tu quer passar a roteira A turma arretada que o adversário arrecida Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai A turma arretada que o adversário arrecida A turma arretada que o adversário arrecida Eu quero saber o que ele me odeia, eu quero saber o que ele me odeia Eu sou coluna de aço, tu quer passar a roteira Eu sou coluna de aço, tu quer passar a roteira Eu sou colunate e a sua nossa linhagem é nobre Andando contra a corrente, não nasci de alma pobre Eu não escondo a monta, quero ver se desatar Que maus olhos não me vejam, nossa estrela vai brilhar Eu não tenho lancha nova de calor, eu chego lá Agora estamos de andada, mestre, Chico já falou Quando eu mandei, boy, hoje não te enganei Eu sei que você já se espalhou, mas eu vim pra te lembrar Olha, não me deve nada, quem tem com que me pagar Todo dia dá sem amor, se esqueço de lembrar Se manter é dia santo, eu sou branco de babá Amor! 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 Lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Salve, salve Axé Obrigado, Thank you, everybody Thank you, Stay Home Festival We are together Keep taking care of each other Valeu Axé, eu tenho que terminar aqui Salve